E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira treinador com o Tottenhamzão da Massa, certo? Estamos na nossa janela de transferência, vamos tentar começar a nossa... Continuar, né? O nosso planejamento aí pra esse novo ano, o ano de Champions League e tudo mais. Então, vem comigo e vamos ver qual é que é a boa, certo? Então, partiu, bora, vamos que vamos. Bom, já que a gente tá em janela de transferência, acho que seria justo eu começar mostrando o dinheiro que a gente tem. A gente tem 141 milhões pra gente investir, certo? A gente já gastou um dinheiro aí com o Barella, com o Neymar e tudo mais. Olhando assim, o nosso time não precisa de muita coisa, mas precisava talvez de outro goleiro. Esse meu mano aqui entra aqui, ó. Assim, beleza. Mano, eu tava reparando que meu time joga com meio campista e não com volante de fato. A gente tem esse volante aqui, o McKinney, de 26 anos, 79 de ouro. Vamos olhar os nossos volantes, vamos ver se a gente consegue trocar algum dos nossos meios campista por ele. Algum dos volantes. Aqui a gente faz uma troca boa, mas tem que ser alguém que vale mais ou menos esse preço aí, né? O Bentancur. A gente poderia trocar o Roy Bear pelo McKinney. A gente ia ganhar um... Ia ficar mais ou menos elas por elas no overall, 79 por 80. E a gente ia ganhar um jogador mais jovem, né? Aqui a gente tem um jogador de 29 anos e a gente ia pegar um jogador de 26. Acho que pode funcionar bem. Pode ser uma troca que vale a pena pra gente, né? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue trocar. Troca por atleta, meias. Aqui, ó, o Roy Bear. Olha, ele pediu mais Kentolas ali. Ih, caraca. Nossa, peraí. Eu acho que eu fiz merda. Nossa, eu fiz merda. Eu fiz merda. Ah, eu vou... Eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda. Vamos esperar uma semaninha aí e a gente contrata ele. Porque o que aconteceu? Eu tirei o cara de troca sem querer. Eu queria tirar a cláusula de revenda e não o jogador de troca. Mas tudo bem. Daqui a pouco reseta e a gente faz de novo. Sabe outro jogador que a gente deveria tentar? O Givardiol. Pra nossa latera. Ele tá barato, mano. A gente tem que oferecer... Quer dizer, não tá tão barato, não. A gente tem que oferecer 80... Ah, esquece. Eu achei que... Porque ali, ó, o preço de valor. 69 milha. Mas aí pra gente contratar ele, a gente tem que oferecer muita grana. Esquece, 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 esquece. Ó, se eu oferecer 32 pelo Ramsdale, ele vem pro meu time. E o Lunin? Deixa eu ver o Lunin. 42. Não é? Faz sentido. Tá, deixa eu esperar aquela negociação resetar. Ó, o APA. Ó, já aceitei as... Já aceitei, né? Tá, eu vou esperar pra ver se chega alguma... Alguma atualização. Contratação. Quer dizer, se eu consigo negociar de novo lá com o... Ó, chegou uma proposta pra contratação do Rui Bear. Por 19, eu posso tirar até 21,700. Eu vou tentar tirar 21,700. Eu vou oferecer 22. Aí se eles achar que é muito, aí eu diminuo pra 27,800. Eu vou oferecer 22. Mas eu não tô conseguindo ver ali que número que tá. Aqui, 22. Nossa, tá tudo feio aqui o bagulho. Tá mó difícil de ver. Por que que tá assim? 22. 20. 21,500. 21,500 nós fecha. 20,500. Eu vou aceitar 20,500 porque... É isso. Nossa, o Van Der Veen eu não vou vender... Mas de jeito maneiro eu vou vender o Van Der Veen. Se bem que... Não, se bem que nada. Não. Não. Para, 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 para. Não, para com isso. Será que eu já consigo negociar com o Makini lá de novo? Ih, tem uns malucos... Ó, tem uns malucos com o contrato acabando. Vixe, mano. Eu nem tava reparando nisso, véi. Que fita. Ó, esse cara aqui pode acabar o contrato dele. Esse daqui não. Extensão de contrato de dois anos. Aceitar. Esse daqui pode acabar o contrato. Bem tão curto, seria legal eu renovar o contrato dele. Para depois a gente não perder ele de grátis, né? Beleza. Tem uns malucos aqui, ó. Que pode até acabar o contrato deles que eu não ligo. Seria até bom para mim. Tá, beleza. Renovei o contrato aí com alguns malucos. Beleza, 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 beleza. Tá, eu ainda não tô podendo negociar com o Makini, né? Mas daqui a pouco eu posso. Eu acho. Ó, tem alguém saindo aí do nosso time. Ó, o Solank saiu. Ah, nossa, que susto. Achei que eu tinha ganhado só isso aí com o Solank. Ó, a contratação do Matthew Craig. Foi negociação nível A. Fala do homem. O Solank. Pô. Ó, ganhei 53 milhões nele, mano. Tá bom. O cara que eu nem tava usando direito. Foi, ó, negociação classe A também. Bão demais. Ó esse doidão aí. Vou aceitar essa oferta. Ganhar um dinheirinho aí. Pouco, mas... Tá ligado? Troca. Não, não quero... Não quero trocar ninguém, não. Olha só. O Badmoney contratou o Jota. Caraca. Brabo a contratação, tá? Ó, esse doidinho aí foi vendido. Bacana. Uma graninha entrando aí, ó. R$3.600. Ah, Matheus, é pouco? É pouco. Mas é melhor pouco do que nada, né? Caraca, os malucos oferecendo R$23 no Roybear. Vamos, caramba. Ó, mais um querendo oferecer R$23.900. Minha nossa senhora, eu quero forrar. Nossa, mano. E se eu procuro transferências? O que que eu tenho aqui? A Skirt Jones aqui. Vai ser uma boa, hein? Se o Will Look. R$25.000. R$25.000. Porque eu tô tentando vender... Eu vou vender o Roybear, né? Pelo jeito, eu vou vender ele. Por R$23.000 e pouco. Ó, o Will Look, se eu oferecer R$23.400, eu trago ele. Esse Skirt Jones aqui, R$34.000. É, sai um pouquinho mais caro, mas acho que de qualquer forma valeria a pena, hein? Ficar de olho nele aí. Se o Roybear sair mesmo, eu dou uma cartada nesse mano aí. Se bem que eu tô... Se bem que eu tô podendo fazer loucuras, né, mano? Assim, não que eu deveria fazer, mas eu tô podendo. Ó, alguém saiu, hein? Alguém saiu, hein? Quem será? Foi ele. Ó, o APA foi emprestado. Bacana. Tem que emprestar mesmo. Roybear saiu. R$23.600. Ah, eu vou brocar aquele... Aquele maluco lá mesmo que eu falei. Ó, os caras querendo levar o SAR. Sai fora, mano. Aqui, ó. Curtis Jones. Bão, jogador. R$34.600. Vou oferecer R$35.000 e fica... E fica tudo nosso, vai. Vou oferecer R$35.000 e nós fica tranquilo. Não, pô. Não, não. R$35.200. É o máximo que eu posso fazer por vocês. Bora. Vamos lá, nego. O maluco tem 24 anos. Novão, mano. Aí nós renovamos o nosso meio de campo, tá? Vou colocar ele como importante. Tá bom. Sem muita recisória. Mano, vou tirar essas luvas aqui. Mano, mas mal medo dele não aceitar essa... Não. Ah, já tô mexendo nessa bosta aqui. Se ele não aceitar, o problema é dele também. Eu vou colocar o salário dele de R$180.000. Bora. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, meu parceiro. Tá ótimo. Olha lá, meu mano. Curtis Jones. Chama. Ah, eu tenho que trocar o cabelo do meu técnico, né? Porque aquele cara ali, tecnicamente, sou eu. E eu não tô mais com aquele cabelo. Então, né? Tem que mudar isso. Bem lembrado. Quem foi que lembrou disso? Não sei, mas você foi um gênio. No caso, foi eu mesmo. Esse cabelo já não me representa mais. Ó, o contrato é só nível A. Toma. Tá, o que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que mexer no meu técnico, né? Deixa eu mexer. Aí pronto. Vai ficar com esse cabelinho aí. É o máximo que eu conseguir fazer. Tá bom. Aí, ó. Até colocar esse Curtis Jones e aí é pra jogar já. Vai vendo. Será que eu consigo contratar o Bento por empréstimo? Não. Mano, é porque o Ramos dele não vai aceitar vir pro meu time pra ser reserva, né, mano? Eu tinha que encontrar um goleiro barato, bom, mas tipo assim, que aceitar ser reserva, né? Não sei quem que aceitaria isso. Ó, vou contratar o Carlos Miguel. Por quanto que ele vem? 5,800? Aí. Bora. Vai ficar na nossa reserva, mano. Vai ficar na nossa reserva, porque a gente não tem goleiro reserva. Nossa, mano. Os caras... Para com isso, mano. Oferecer 6. Meu Deus, que número é esse que eu coloquei aqui? Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esporádico. Tá bom, pra mim tá bom, esporádico. 3 anos de contrato, sem multa recisória. Ah, vou... Mano, eu vou até pagar essas luvas aí. Pra mim não ter que ficar negociando muita coisa aqui também. Tô muito afim de ficar negociando nada, não. Boa. Só pra gente ter uma segurança de ter um goleiro reserva ali. Até pra colocar em alguns joguinhos menos importantes. Quando a gente for colocar um time muito reserva, coloca o Carlos Miguel lá. Aqui, ó. Porque olha o nosso goleiro reserva. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem graça nenhuma. Aí, ó. Pronto. Pronto aí, ó. Tá lindo. Tá lindo. Ah, o time tá começando a criar corpo, mano. Tá começando. Tá ligado? Ó, alguém saiu aí. Alguém foi vendido. 4 milhões e 200. É aquele papo. É pouco? É pouco. Mas... É dinheiro, né? Eu tô afim de vender esse cara aqui? Acho que não, hein? Eu vou disputar a competição que paga mais aqui, ó. Toma. Eu vi ali que tem alguma coisa de De Bruyne. Aos 34 anos de idade, De Bruyne assinou o contrato com o Real Madrid. Eita. Ó, esse atacante aqui eu não vou vender ele, né? Porque eu pretendo usar ele. Esse cara aqui eu acho que eu não tô afim de vender, não. Deixa ele aí quieto. Por enquanto. Por enquanto. Ó, finalmente. Vamos jogar. Finalmente, finalmente. Ih, o Borussia contratou o... Merê. O que aconteceu com o... Com o goleiro deles? Eles já não tinham baita de um goleiro lá? Aqui, e o Cobel? Ficou pra maluco o Cobel? Ih, que papinho, hein? Ó o time dos caras, como é que tá? É um bom time, mano. Tipo assim, não é um time roubadaço, mas é um bom time. Vamos lá. Vamos testar esse nosso time, ó. Com o Neymar, com o Custy Jones, com o Barella. Vamos ver qual é que vai ser desse time aí. Vamos ver. Vamos ver. Finalmente, finalmente. Vamos testar essa paranga aí desse time. Partiu? Enquanto o jogo tá em trânsito, você já sabe, né? Vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal se não tá inscrito. Vai ativando o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. Vai se tornando membro pra você ajudar a gente, né, cara? Muito se falou dessa contratação, tá aí em campo aquecido. Se torne membro aí. Você recebe vídeo antecipado. Você, né, várias paradas aí, legal. E você ajuda o meu canal a se manter vivo, mano. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, inclusive no meu WhatsApp. Lá pelo meu WhatsApp eu te aviso quando tem vídeo novo. Então, se o YouTube não estiver te notificando, lá pelo WhatsApp eu te aviso. Então, tipo, bacana demais. Bora. Ó o Neymar. Ó o Neymar. Guióqueres. Cristiano Ronaldo. Neymar vai chegar batendo. Ó a minha carinha. Ó a minha carinha vendo o Neymar errando o gol. Fala, ih, doidão. Não começa, Neymar, não começa. Ó o Barella. Ó como tem o passo diferenciado. Barella. Cristiano Ronaldo. Guióqueres. Ó o Barella dominando o meu meio de campo. O Neymar. Neymar entrou na área. Chuta o golaço. Do Neymar. Toma. Baita gol do Neymar, hein. Baita gol do Neymar. Que isso. Tá aí o replay. Ó. Toma. Deu a pedalada. Chegou. Chutou cruzado. Baita gol. Baita gol, baita gol, Neymar. Baita gol. É isso. Olha a expressão do treinador. Tá furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? Recomeça o jogo. A Juventus agora tá um golzinho atrás no placar. Ó. Ó como o Barella vem. Como? Ó. Neymar. Ó que bolão. Cristiano Ronaldo. É lei do ex, hein. Sim. Dormindo. É o si dormindo. E o buraco no placar é de dois gols. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado pra trás. Ô tô jogando contra... Mano, é que essa Juventus aí... Não sei. Essa Juventus tá estranha. Mas bom, eu tô ganhando a Juventus, né mano? Visto que eu vou jogar Champions League essa temporada, seria legal meu time realmente ser competitivo contra times europeus aí, né? E tal. Era esperado que meu time jogasse bem, né? Meu time terminou a temporada passada jogando bem. E aí teve, né, a adição de alguns bons jogadores no nosso time pra melhorar isso. Então assim, eu acho que era, né, esperado meu time jogar bem. Tentou o Barella de fora da área. Eu vou promover algumas mudanças no meu time pra gente poder testar o time. Eu vou colocar. Ih, caraca! Cadê? Oxi! Cadê o som? Ih, caraca! Que isso aqui? Cadê, mano? Cadê, mano? Aí é osso. Aí é osso, mano. Aí é osso. Os caras que eu queria trocar não tão aqui. Eu jurava que eles estavam aqui, mas não tão aqui. Aí não, né? Então o time vai ter que ficar assim mesmo, porque eu não vou ter substituto. Eu não sei por quê. Será que eu tirei os caras sem querer do time, mano? Vixe, que fita. Eita, caramba! Sai fora, doidão. Acabou os 2 a 0. Ficamos bem. Primeiro jogo nosso. Olha aí, meu patinho aí. O que importa é que venceu o jogo, Vilani? Meu mano, o Neymar jogou futebol. Fiz um baita de um golaço. Seguimos. Olha o Real Madrid ganhando a Lombardia. O Bayern de Munique. Caraca. Eu vou enfrentar esses malucos que eu tô lascado. Ó, vamos ter mais um joguinho aí. Vamos enfrentar o Borussia Dortmund. Ó o tal do time dos caras aí. Deixa eu ver meu banco de reserva. O que que tá acontecendo aqui? É, de fato, os caras não tão aqui. Que maluquice. Então eu coloco esse cara aqui. Coloco o som aqui, ó. Beleza? E aí eu coloco esse Ben Tankour no lugar desse Santos aqui. Pronto. Tá bom assim. Ah, que doideira. Não sabe. Será que... Acho que é por causa que eu tornei pré-temporada. Acho que tem menos... Menos espaço no... Né? No time. Só pode ser isso. Porque, né? Sei lá. De qualquer forma, vou testar esse... Vou continuar testando esse time aí. Quero ver o que esse time pode me entregar. Vamos aí pra nossa... Mais uma partida. Ó, já estamos aí. É o que, Vilain? Que papo é esse, cara? Vancouver? Caraca, sai fora. Oh, o Borussia Dortmund tá jogando. Aquele cabelo dele é o quê? O Kukura? É? Não, não, não. Nossa, meu goleiro... Que defesaça. Nossa, mas eu não consigo sair jogando, mano. Que isso? Ó o Cruz Eves, que é como joga. Bela bola pro Ney. Na hora do chute, o cara conseguiu me atrapalhar. E é o Cobre que tá no gol, né? Acho que eu não vou conseguir fazer gol nessa partida, mano. O Cobre é roubado. Ó o Barella. Neymar. Curtis Jones, Barella. Cris. Kulusevski. Varela. Eita. Eita. Termina o primeiro tempo. Não vou mexer no time agora não. Mas no segundo tempo eu vou dar uma mexidinha. Colocar um som pra testar. Colocar aquele Vélez pra ver qual é que é a dele. Varela. Cobre. Meu Deus. Sai, Cobre. Desgraçado. Calma aí. Eu já vou promover algumas mudanças aqui pra quando a bola sair. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Vélez no lugar do Cristiano Ronaldo. Tirar esse meu zagueiro aqui que tá cansado. Colocar o som no lugar do Neymar. E vamos ver qual é que vai ser desse time. Testar o time, né? Aproveitar. Ver qual combinação dá mais certo. Eu tenho que ver também qual é que é desse Vélez. Eu sei que ele é um bom centroavante. Mas eu quero ver como é que ele tá aqui no FIFA, né? Nossa, meu goleiro defesaça! Ah não, rapaziada. Perdi a bola aí, não. Olha o Neymar, que bolão do Neymar! Pro Guióqueres! Ai, mas aí que chutezinho. O chute foi muito ruim. Ah, não vai dar nem tempo de eu testar meus outros jogadores. Eu queria trocar eles. Eu tava pensando que a bola ia sair ali no 60, 62. Mas aí nunca mais a bola saiu de campo. Vai sair agora que eu vou tomar o gol, né? Ó, saiu uma rapaziada aí do time, mas... Que defesa espetacular! Alivia a defesa como dá. Esse é Malen. Um show de horrores, hein? Quem é que fica com a bola? Eita! Boa! Boa! Barella, som. Barella. Kulusevski. Kulusevski. Som. Barella. Guióqueres. Contou o Vélez. Acabou. Droga. Ah, nada a ver, mano. Não gostei, não. Ó, os caras já começaram a observar meu time e já tão querendo levar o Bentancur. Mas eu não tô a fim de vender o Bentancur, não. Não agora. Por enquanto... Por enquanto, não. Olha esse bairro de Munique, mano. Aqui eu vou tomar uma cacetada, mano. Aqui eu vou tomar uma paulada. Nossa. Aqui eu tô lascado, bichão. Nossa. Aqui eu vou tomar um aqui. Leve em Kuluse e leve o Kulman. Nossa. Caraca, o Real Madrid vendeu o Militão pro Liverpool. Ô, louco. Que isso. Bom, vamos lá. Esse time é aí mesmo. Bora. Ó. As camisas dos caras aí. Barella. Kulusevski. Todo mundo. Pá. Bora. Ó o Neymar brigando por ela. Ficou com ela ainda. Chutou. Voltou no Kulusevski. Meu Deus. Faz esse gol, rapaziada. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vem com muita confiança pra tentar... Ih, caraca. Ih, caraca. Ih, caraca. Ih, caraca. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que que foi? Ah, mano. Não faz isso comigo. Ah, esquece. Esse jogo aí acabou. Se já ia ser difícil com o time completo, imagina com a menos. Pênalti. Pênalti marcado pro Maier de Munique. Não é possível. Não é possível, mano. Vai, deixa eu mexer nesse time. Eu vou tirar o Curtis Jones aqui. E vou colocar o zagueiro. Eu consigo mexer na posição do Barella? Não. Só trocando a formação do time, né? Mano, eu queria... Eu queria puxar o Barella aqui. Nossa. Não vai dar. Não tem como fazer isso. Falta liberdade. Tá, eu vou jogar assim. Tá. Serve assim. Vamos para o segundo tempo. Já com bala rolando. O Bayern anunciou que conseguiu fechar a contratação. Reforçando a posição. Ô, louco. Ô, mas esse... Esse Bayern de Munique também é um time muito roubado, hein, mano? Ô, louco. Os caras marcam muito em cima. E saem muito rápido para o jogo. Olha, os caras estão brincandinhos, mano. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Harry Kane passou do meu jogador ali como se não tivesse ninguém na frente dele. Que isso, mano. Neymar. Gióqueres. Toma. Vai diminuir. Um a menos. Vamos. Um a menos. Tá? Falta um. Ó, eu falei calma. Calma, rapaz. Calma. Não se empolga, não. Não se empolga, não. Que assistência do Neymar, Guga. Olha no replay como ele enfia essa bola. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para... Ah, mano. Olha o Harry Kane, mano. Olha esse cara, mano. Meu Deus. Barela limpou o lance. Gióqueres. Tem um pedido? Tava ou não? Não. Ah, mas vai lá. Meu time tá sendo guerreiro. Mesmo com... O que que foi? Ah, vocês choram muito. Assim que vocês fazem. Ó, fiz um monte de substituição aí. Mas o que eu tava falando é... Meu time foi guerreiro. Mesmo com um jogador a menos... Nós não paramos de... De acreditar no nosso estilo de jogo. E jogar o nosso futebol, mano. A gente continuou indo pra cima. Conseguimos dois gols. Eu acho que, tipo assim... Talvez se a gente tivesse com o time completo... Talvez a gente conseguiria até fazer algo melhor. Ou não também. Mas... Tá ligado? Acho que a gente tem que analisar as coisas boas. Mas o Harry Kane também finge... Finge, finge. O Harry Kane finge que o meu jogador não existe. Fim de papo. Capita o árbitro. Fim de jogo. E a torcida imediatamente vai a Caio. Não se esquece... Tem que vaiar mesmo. E acho normal a reação da torcida. Mano, eu acho... Eu acho que meu time poderia... Sei lá. Ter brincado um pouco mais se tivesse com o time completo. Tudo bem. Coisas do acaso. Futebol é isso aí também. Mas a gente soube suportar bem o jogo. Mesmo com um a menos. A gente foi lá... Brigou pelos dois gols que a gente fez. E é isso, mano. Tá bom. Sim, no máximo que a gente poderia fazer, tá bom. A gente ainda tá com dinheiro bom pra gastar aí. A gente ainda tá na janela de transferência. Próximo episódio a gente tem duas finais. A gente tem a FA com o Murilo de Shield. E a Supercopa da UEFA, né? Que a gente vai enfrentar o Bayern de Munique de novo. Meu Deus do céu. Que vida é essa, mano? E aí, consequentemente, eu vou fazer mais alguma negociação aí. Vou ficar de olho nas dicas de vocês. Vai sair o vídeo que eu vou contratar o Neymar e o Barella. Então, provavelmente, vai ter mais dicas de vocês. Espero eu. Porque aí vai facilitar a minha vida, né? Eu ter dicas de vocês vai me ajudar bastante. E... Vamos tá vendo aí o que a gente vai fazer. Certo? Acho que meu time volta a poder ter os jogadores que... Né? Todos aqui no banco. Não sei porque que antes não tava podendo, mas acho que agora pode, né? No meus jogadores fora da lista. Só jogador Bayern. Acho que o melhorzinho é esse Solomon aqui. Eu posso transformar ele em ponto ou alguma coisa assim, mas... De resto... Pessoal inutilizável. É, meu time é o... O meu time é o titular e o reserva. Se eu precisar de mais alguém fora disso, ferrou. Aí não vai tá tendo como. Mas, tudo bem, rapaziada. O bagulho é o seguinte. Por hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo... Contratações que você acha que seria interessante pro Tottenham, tá bom? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Tchau, 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 tchau.